Galera, estamos aqui em Sócio's Play, caminhando para o topo da Duna 45, Duna 45, olha que lugar sensacional, o lugar realmente é incrível e, sei lá, parece que eu estou em Marte, ou sei lá, na Lua, em Vênus, é realmente sensacional se tem que vir aqui, dá para ver que eu estou meio cansado, afinal de contas é uma pirambira considerável, mas vale a pena, Sócio's Play!